Lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 Tô de lá costa, né? E o Jacaré virou costume 18K no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Tô de lá costa, né? E o Jacaré virou costume 18K no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Olha o tanto que eu corri e olha nós aê Não visar tudo que eu sofri, só o que eu tô vivendo Abençoado e os progressos tá acontecendo Separei quem é de verdade e quem é de momento Dentro da minha 2021, causa zum 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 Ela fuma o cã que tá de chavando mais um Abri o teto, fumaça pro ar Sou no talo, põe o DJ Pedro Pato Dentro da minha 2021, causa zum 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 Ela fuma o cã que tá de chavando mais um Abri o teto, fumaça pro ar Sou no talo, põe o DJ Pedro Pato O negócio de francesa, bala o versão da Martini Muitos vão ver oito, bugadão da Scryde Trid Eu só vou encostar porque o Pedro fez um convite Então pode gravar que essa porra vira hit É de disfarçado, raspa de encobelo ou louro Só pra combinar pra doc com cordão de ouro Cara de bolado, nós é novo em Manduac Uns até afirmam, outros até tem umas passagem Bebo pra minha mudeira Camarô, black e pizar Como um touro na sua avenida Bigode de samurai Os bico gritou, hey, hey Quando viu nós com sete latina Tipa vai constar que o PV tá na Fernão Pedro tá de Porsche na Norte com umas bombom Pedro e o Tiago vai gostar com as loirinha Hoje tem comemoração Tudo de lagoche, né? E o jacaré Virou costume 18k no cordão Menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Tudo de lalado, né? E o jacaré Virou costume 18k no cordão Menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão E meu quarto parece a Amazônia O guarda-roupa tá lotado de lagoche Já tem uns dias que eu vivo com insônia Executando os planos que é pra conta forte Barraco rodeado, com as mais perversas é claro Tô montando um aquário pra botar o jacaré Se o lógico tá pronto Já tem um sai loop Já com a banco de couro Mandei fazer um de ouro Passei na fonte da Lala Não deixaram entrar Pensaram que eu não tinha um troco pra poder gastar Mandei demite todo mundo porque eu sou o dono Instituição bancária é minha, eu compro o shopping todo Eu vou lá Onde tem lançamento da Lala Lá, 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 lá Eu vou lá Onde tem lançamento da Lala De Lacoste, Nike Roubei ciclizinho na estica chinelo da Oakley Mistura as grifes nós podem E que se foda o que eles vão falar Se eu me sinto bem perante a sociedade O importante é que eu tô zerando a vida O preto tá vivendo a vida Palmo com o de x a x Ligando pra porra nenhuma Mandei programada pra fazer dinheiro Garganta tá engatilhada e carregada Pronta pra descarregar Fala de palavra nesses pequenos O sacada 24K Camisa de time E as madraca apaixonada no Malacca City E as madraca apaixonada no Malacca City Ficou rico e sem precisar do crime E o jacaré virou costume 18K no cordão Menor chavão E os bico tá pousado pensa que é ladrão Tudo de lalá toné E o jacaré virou costume 18K no cordão Menor chavão E os bico tá pousado pensa que é ladrão Mais uma do DJ Pedro E a Coringa dos Fluxo Vai dar certo E a Coringa dos Fluxo E a Coringa dos Fluxo